Hoje no programa nós vamos fazer este bolo. Bolo de abóbora. É uma delícia e com cobertura de chocolate, se você quiser. Então, vamos lá. Vamos começando o nosso bolo. Quatro ovos. Eu já vou falando para vocês ir anotando, porque tem muitas pessoas que não sabem pegar receita para o QR Code, né? Então, nós vamos fazendo isso. Uma xícara tipo chá de óleo. Pode ser o óleo de soja mesmo. Vamos colocar duas xícaras, as mesmas medidas do óleo e o açúcar que vai. É duas xícaras de abóbora. Eu estou colocando aquela sequinha, tá? Aquela pescoçuda que nós falamos, né? Que é a que tem pescoço. E vamos colocar o açúcar juntos. Uma observação. Eu, a receita é duas xícaras de açúcar. Eu estou colocando uma. Por quê? Porque eu vou fazer a cobertura de chocolate. A pitadinha de sal. Tudo batido. Vai transferir para uma outra vasilha. Por quê? Porque você vai colocar a farinha de trigo e também o coco ralado. 100 gramas de coco ralado. E aqui é a nossa farinha de trigo. Colocando aos poucos e mexendo bem. O forno ligado, no mínimo, uns 10 minutos já de tempo. 180 graus, tá? Por 30 a 40 minutos para assar o seu bolo. Já vamos falando, porque muitas vezes falam assim, nossa, quanto tempo vai levar para assar esse bolo? De 35 a 40 minutos. Já vamos aproveitar e já vamos colocar o nosso fermento junto e já aproveita para mexer, né? Eu comeu o fuê rosa, que é uma graça. A forma, eu untei com farinha de milho, tá? Acumula um pouquinho de óleo aqui, mas isso não quer dizer, tá? É indiferente. Eu peguei uma forma anelada, porque eu acho que o bolo fica mais bonito. Principalmente essa aqui, que ela, né? Ela é toda trabalhada e anelada. Então, para você colocar a cobertura de chocolate, fica show de bola, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar nossa massa. Agora, nós vamos levar para o forno, que já está ligado mais ou menos uns 15 minutos, o meu. E eu mostro para vocês ele prontinho e delicioso. Agora, vamos fazer a nossa cobertura. Eu estou colocando quatro colheres tipo sopa de leite. Já vou colocar aqui o açúcar. Eu estou colocando quatro colheres de açúcar. Duas colheres bem cheias de margarina, sem sal. Se quiser com sal também, fica com um gostinho assim, salgadinho, né? Leve, mas fica. E quatro colheres de chocolate em pó. E agora, é a paciência de você ficar mexendo, até ele ficar grossinho. Tem gente que gosta da cobertura bem consistente, né? Eu não. Eu não gosto. Então, eu vou fazer do jeito que eu gosto. Né? É cobertura de nega maluca, gente. Com certeza, a maioria tem em casa, tá? E você pode fazer. Tem vários jeitinhos de fazer. Eu vou deixar assim a minha cobertura, porque quando você for ver o bolo, aí furar, fura bem ele. Daí a cobertura entra, né? Fica bem gostoso. Então, nós vamos cobrir o nosso bolo. Aqui está, então, o nosso bolo de abóbora com cobertura, gente. Fica uma delícia, mas é opcional. Não precisa pôr. Agora, vamos cortar o nosso bolo. Tirar uma fatia fininha. Ele fica muito fofinho. Tirar com a faca mesmo. Olha, o que que eu falei pra vocês a respeito, né? De fazer o furinho no bolo. Que daí a cobertura, se você não faz ela muito consistente, ele entra no bolo. Fica show. Fica bem gostoso mesmo, tá bom? Fica bem fofinho. Fica delicioso. Com café, com leite. Hum! Eu tenho certeza que vocês vão agradar os amigos e os familiares. Agora, eu vou experimentar. Na verdade, isso aqui é o bolo que... Hum! Bom! Delícia! Façam em casa. Eu tenho certeza que isso vai agradar o maridão, a família e os amigos. E eu fico por aqui no dia de hoje com a minha culinária. Não. Eu tenho certeza que isso vai narrar o domingo. Tipo! Obrigado.